Temos aqui com o quarto vídeo de gameplay aqui no canal e hoje vamos jogar um PUBG né de novo vocês pensam mas é um PUBG solo dessa vez solão na verdade não vai ser solo porque vai ter squad né mas sem o João no caso porque ele está jogando videogame então vamos gravar um vídeo que eu não quero deixar vocês sem conteúdo e se inscreve e deixa o like e compartilha que é bem importante E é isso aí bora lá pra partida e tudo mais e lembrando que é pra vocês mandarem a sugestão de qualquer jogo aí nos comentários pra nós jogar hoje provavelmente vai ter um vídeo de case animatronics se vocês gostam já confira lá que vai sair a gente vai ter que editar mas vamos gravar também se inscreve bora pra partida aqui no PUBG e sim bora Então galera começou aqui já vamos cair eu não vou dessa vez seguir ninguém eu acho eu provavelmente vou cair lá na treta porque eu quero treta e vamos já pular aqui já pulei E travou aqui galera travou aqui Travou aqui vamos cair aqui nesse lugar aqui Tava cheio de casa aí ó Cheio de casa Isso aí vamos cair aqui e ver se a gente consegue ganhar em primeiro lugar Ih já caiu negro O cara quer vir tretar o cara quer vir tretar aqui Corre, 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 corre Vamos correr pra pegar uma arma rápido Tanto mais cair da gente pegar uma arma galera Mas é a chance aqui Ele tá equipado, tá equipado Só tem nego atirando, tem nego atirando Vamos ficar agachadinho aqui Hum Ah galera morri cara Morri galera O cara me matou aqui Não tem escapatória agora o cara vai me matar É galera fui eliminado Mas bora pra próxima Já estamos no avião aqui galera Vamos lá Partiu pra outra Dessa vez eu vou Não sei então Deixa eu botar aqui pro ladinho Tá eu vou Tá eu vou seguir ele Ok E é bom sempre pular com dupla galera Nunca pule sozinho Não faz a idiotice que eu fiz ali Então se embora o cara vai pular em cima da escola será Pula cara Pô Tira que o cara vai pular mano Não o cara vai pular lá mano Pô Tem que pular na escola Tudo bem Vamos lá Vamos cair aqui E né Morremos na outra partida Mas vamos tentar Recuperar isso aqui Simbora Tentar pegar um negócio né Uma Não que eu vou dizer Uma posição boa Aqui Pelo menos morrer Morreria em quinto lugar Caramba mano Mas tá travando demais Tipo O celular tá muito travado galera Então Então não liga aí Porque né É É assim mesmo Tudo bem Vamos jogar aqui o importante É ter conteúdo Tudo mais E vamos Pra cima Eu tenho Duas Opa Eu tava acreditando que eu tinha Eu tenho duas coisas Cara Eu não tô acreditando nisso Então se embora Vou fazer um vídeo meio curtinho Assim Sabe Um vídeo curtinho Tentar fazer aqui Opa Muxi Ah não é capacete Capacete Seria o suficiente Se embora aqui Pegar aqui O meu As coisas Não é virar as casas aqui né Meu amigo O Foi nocauteado Ele foi eliminado Ele foi eliminado É É Matei cara Não tem o que ele fazer Pô amigo Ai cara Eu queria mochila Seu Não é falar nada Falar nada O cara matou Pegou Roubou Mequiu Simbora 4 minutos de vídeo Hum Tá grandinho já Não vai acabar agora Vamos tentar acabar Só essa partida aqui Não vai acabar o vídeo Simbora 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 Olha aqui Essa arma aqui é muito boa galera Eu até gosto dela assim Pelo fato que ela Como eu vou dizer Vou pegar só mais uma manutenção aqui Por causa que ela Né Ela atira muito rápido galera Pô mira x4 Cara Não X4 tem que vir pra Cadê a x4 Tem que vir pra A m4 Cara A m4 Tem que vir pra m4 Porque Meu amigo X4 na m4 Fica muito Muito louco E combinado né Então Vamos matar os caras aqui Simbora Galera Estamos aqui Estamos aqui no Na jogatina Lá Já encontrei um Uns car drop Olha lá A mira tá travando o mundo Não Minha Pua 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 Vou até Luka não vou ruxar não vou ruxar pra perto galera, mas tamo ali, tá ali pra você ver que os caras tão aqui vou ruxar de cima ruxar de cima vamos ver, vamos ver vamos ver vamos ficar de olho aqui os caras entrando o cara entrando naquela casa ali galera morreu eu vi galera, eu não vou ali vamos esperar essa coisa tão o tiro tá comendo nossa, eu levei uma rajada galera vamos se curar aqui vamos se curar vamos se curar vamos se curar porque o tiro tá comendo matei o amigo dele tinha até caído calma, calma tá mais energético com muita calma nessa hora agora tá afiado ele tá afiado ele tá ali calma ah galera ele tava ali do lado meu Deus é dois agora lascou galera já morri mas galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado gostou deixa o like não gostou deixa o like também e se inscreve compartilha e tudo mais e é isso aí galera muito obrigado valeu falou e tchau tchau